Aixê 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 Tava duvidando, vamos chegar Nosso piloto foi preso Essa que é tropa, essa que é tropa Essa que é tropa de esquenta Aixê 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 Tâche de suquê Ela tá cheia de suco, mano tá cheia de suco, 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 tá cheia de suco. E olha os boys, comer-carregando bis Que tocam, mas ninguém tem acesso E essa bebela não bate penáute, ele gosta quem bate Eu, o Tony, até se fico nervoso Meu coração faz parte, parte, parte de parte Pisa pra mim esquecer isso, eu meto o meu macho e tu boi em rádio Gota, me sinto mal de seu bosque, tu n'arelo, eu vou meter o seu toque Se for de cantar zuco, eu sou Ana Joyce E vai, mano, bate o pé, bate o semele, bate o pé Vai, bate o semele, bate o pé, bate o semele, bate E vai, e vai Mamã, ela provocou, tá pensando com o seu colo, vou ter que lidar Ela provocou, tá pensando com o seu colo, vou ter que lidar Ela provocou, tá pensando com o seu colo, vou ter que lidar Ela provocou, tá pensando com o seu colo, vou ter que lidar Capri, Capri, meu borninho que capri, capri, guá Capri, креп 330, caprich Capri, Rypa, o Monte Travel Capri, caprich Caprich É parti Música